ao lado de quem sabe a beleza a chamar pela paredes não sei se ela está cantando mais contra o signos assim como a mãe de madrid o efeito tem que ir lá por mais de mais ou mito pode fazer aqui beleza como que vamos você online que lá no canal que nósährtemos a Heat 15 vocês eu achei que eu lá e vamos ver para mim ouvinte eu tô muito fraca a lei mas tá tranquilo a verdade eu posso fazer aqui eu esqueci de assistir meu canal lá beleza que nós eu não tenho que ser solente lá beleza galera e aí abriu para que ele a eu tô pra cá eu não tô cadê na terra na terra nos que vamos campanhe o banheiro e agora vai embora a fita e aí oi 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 amor Formulmorović, Palmura, Lamura Panulovich, aqui é a clareira Conselho é com o Ronaldo Madri não tinha muito fraco Incomparado ao Bayern o rei voto dois na frente amigo 2 a 0 nós que vamos o cachorro que é isso rodando com a bola leite não sabe saber o que fazer agora tá tranquilo e cavão a minha equipe e disse gol rapaz eu também na ponta é o jogo e eu acho que ele sim sem noção na verdade né aquela bobagem de dizer que você não sabe que vocês viram que não deu nem chance para o goleiro mas tá tranquilo não vou tentar cantar pra cá que importa a me botar mais segura bebê né tô dizendo que o meu gol pertei aquele gol lá também uma criança tranquilo ontem tá aqui vamos tentar fazer mais um aqui que não pode ser perigoso né eu acabei perdendo agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo é hora para buscar um empate e vamos e pa não tem que ampliar o branco ouvintes e amor na hora é essa agora o amor a é ó de maria o iu o e eu sou boa o amor vai sair agora segundo o gol do com o e são geral não deu pode ser daqui e amigu e ele tá no meu carrinho é hora e bromo ouvint eu não posso isso aqui ó pode essa qualidade amigo não pode acontecer isso aí vai acontecer deu contra-ataque a eles quando eu que ligou mas tá tranquilo vamos tentar ver esse jogo vamos que vamos ele tá ali batendo cabeça é isso aí que pode acontecer minha zaga tá toda pra contra-ataque tudo na frente eu tenho que botar um caçado aqui vamos cristiano ronaldo bem ligeiro eu tô aqui na frente não tá tomando 2 a 0 tava 2 a 0 aí gente atua rapidinho mas tá tranquilo né vamos a contar esse jogo aqui que importa não importa quando pegou mas eu vou tentar apriar esse jogo a hora que vamos e agora mandou embora o que é isso que eu não sei o 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 que a lei duas vezes que eu não sei o que é aberta o chute de qualquer jeito é que ele é que ele é regular mas eu sei que ele acabou empatando um jogo aqui em um jogo eu sei que vocês viram mesmo ah tá 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 o jogo feito no contra caralho o primeiro pra cá tem bem vamos tentar vamos tentar aqui rapaz, vamos tentar aqui tentando empatar esse jogo e virar vamos tentar empatar e virar está no 2 a 0 o cara empatou está no 2 a 0 o cara empatou e já virou o gol contra o fígado, no pâncreas, sei lá o que que ainda tem muito jogo pela frente o jogo começou a ficar lento vamos que vamos aqui eu estou prestando aqui na frente vamos tentar reverte-se para cá Tocavani vai Ibrahimovic está parado demais Ibrahimovic se movimenta se movimenta se movimenta parado demais vamos que vamos que lambança acho que o campo é feio demais esse campo é feio demais ali para tentar pegar a mensagem de surpresa não deu certo pelo menos até para esse jogo como fazer feio vamos o cavale se ele não perde amigo esse ele bota para o fundo da rede empate o jogo só ter calma vou tentar agora está na virada que importa tenta corretar na virada quando esse cara não mora que a bola vem toda a torna que é meu ouvinte pastore carreira da piada Macavane acho que é sua Cavane e o Paris na irmã vira o jogo novamente amigo vamos que vamos para Cavane adianta para de cabeça goleiro vira vira ali ali deu um vira vira volta ali retada e a 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 cavane bora cavane com a sua irmão ouvinte e e tá que puta merda de espaço de bola velho vamos aqui ele quer fazer graça quando ele quer fazer graça eu quero fazer é gol isso que feio ali do Maria vamos aqui tentar botar botar mais um pouco de frente aqui amigo não tá pês pra cá né ele tá ali ele tá nervoso vamos tentar tentar ampliar esse jogo como goleiro essa bola o goleiro que quer pegar no ouvinte ganha a cabeça do pep linda boa boa cavane pastor quem é que chega toca a bola aqui a bola a bola só para forçar por cima da minha joga né e agora saiu agora o segundo gol meu terceiro gol o cavane tá lá cavane no jogo amplia pra cá tá tranquilo tá tranquilo aqui agora olha o branco 20 ele achou quem ganha o jogo eu também achei mas me concentrei aqui e amplia que o placar o que importa esse terceiro gol foi feito por hora pra noite hoje chega ao cima o cavane cavane já que abriu essa bela vantagem dá pra tentar mais um tá bom não chegou ali mas não deu pra não criou tranquilo cavane que golaço amigo de cavane cavane ali mata o jogo cavane faz miséria na zaga dele tá tranquilo achei que tava já perco o jogo né cavane novamente amigo cavane que golaço e vira goleada agora uma goleada histórica ali virada bonita ele empata o jogo pois ele vira agora o pai sem irmã vira vira o jogo amigo cavane o nome do jogo cavane o nome do jogo amigo vamos que vamos aqui vou tentar marcar aqui e tá aqui roubo de pistão ronaldo não 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 está valendo tranquilo aqui por pareça em germão amplia o placar que vai o parecendo irmão amigo jogada impressionante aqui vira o jogo que ganha amigo que vira vira bonito e o presidente manda 7 a 4 no real madrid vira Próximo.